Aqui é Nostalgia agora, olha aqui, esses especiais da Jovem Pan, aqui o disco, aí eu lembro que tinha esses disquinhos mais simples assim, a caixinha, eu acho que vinha numa revista, eram as coletâneas, saiam uma por ano, uma a cada seis meses, e olha as gatas que eles botavam nas capas. Adriano Galisteu, acho que tem mais um aqui embaixo, esqueci o nome dessa atriz aqui, Alex deve saber, com certeza, aí depois começou a sair nesse formato, isso aqui foi anos 90, aqui começou anos 2000, aqui também outro, e aí mais para os, finalmente, lógico que não lança mais, que saiu até 2012, que eu compraria muitos desses discos assim, sempre foi nesse formato mais simplesinho, Esse aqui já vinha duplo, era bom para ter no carro aqui, né, Panetta DJ, 2012, 2010, 2010, aí eu acho que 2003 não saiu mais não, mas esses foram os últimos aqui, eu tinha mais, ficou pelos carros aí e tal, mas é isso aí, tem uma coleçãozinha bacana aqui. Vai para matar a saudade, valeu galera.